Você não vai passar por nada de um suor, tá? É muito mais fácil ir a correr do que possa parecer. É mais fácil viajar a Coreia do Norte que ir aos Estados Unidos. Quem herante isso é Lucas Rubio, presidente do Centro de Estudos da Política Songun, uma organização que desde 2017 se dedica ao estudo e discussão sobre a República Popular Democrática da Coreia. Por conta do seu trabalho de pesquisa e divulgação sobre os aspectos revolucionários e o papel das Forças Armadas na Estratégia de Defesa Nacional da Coreia do Norte, Lucas foi convidado a visitar o país do leste asiático em 2018. Sua curiosidade e experiência o levaram de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, até Pyongyang. Na entrevista a seguir, conversamos sobre soberania nacional, política militar e uma inesquecível viagem de trem. Em uma reportagem para o Brasil 61, você disse a seguinte frase, tudo que é muito estranho me atrai. Todo mundo critica, eu fico na dúvida se é muito ruim mesmo. Quando foi e o que aconteceu para que você começasse a pesquisar mais sobre a Coreia do Norte para tentar descobrir se o que te falavam era mesmo verdade? Foi um fato que só muitos anos depois eu fui entender por que tinha acontecido. Em 2010, a gente teve um incidente, não me engano 2009 ou 2010, a gente teve um incidente militar entre o Norte e o Sul. A Coreia do Norte aparentemente bombardeou sem qualquer razão uma ilha da Coreia do Sul. E as câmeras de segurança pegaram e aquilo virou uma notícia, né? Eu me lembro de estar vendo o jornal e ver aquilo assim, a Coreia do Norte bombardeou a Coreia do Sul. E eu falava, nossa, por que que existe duas Coreias? Para pra pensar. Por que que a Coreia do Norte atacou a própria Coreia do Sul? Só muitos anos depois eu vim entender que na verdade a Coreia do Sul tinha atacado a Coreia do Norte e aquilo era uma resposta, né? Ela tinha afundado um barco na Coreia do Norte, um barco pesqueiro, civil. E a Coreia do Norte tinha resolvido bombardear uma ilha praticamente deserta em pontos que ninguém morreu, ninguém ficou ferido e tal. Pouco tempo depois, em 2011, o dirigente do país, que na época era o Kim Jong-il, faleceu. E nunca vou me esquecer como a cobertura midiática da morte do último ditador estalinista do mundo foi uma coisa assim... Uma tragédia, né? Ah, os norte-colheanos estão nas ruas chorando porque senão o exército vai matar todos eles e as pessoas estão tristes pela morte do ditador porque se elas não ficarem tristes elas não vão receber a comida. Mentira! E eu achava assim, não é possível. E na época quando eu fui pesquisar, eu encontrava mais do mesmo. Ah, lá na Coreia do Norte você não pode fazer nada, você não pode ser cristão. As mulheres não podem usar calças, não podem andar de bicicleta. Mas eu acabei caindo numa página, na época eu usava o Orkut, né? Lá em 2011, 2012, chamada Solidariedade à Coreia Popular. E lá eu tive acesso a obras originais do Kim Il-sung e do Kim Jong-il. Mas nessa mesma página, fui achando fotografias, vídeos de pessoas que tinham ido lá. E tudo realmente me parecia muito em ordem. Eu falei, isso precisa de uma investigação. Nessa mesma entrevista, você falou assim... Comecei a estudar e vi que não é nada do que dizem ser, como você está falando aí. É um país muito pequeno e com poucos recursos, mas que mesmo assim decidiu seguir seu próprio caminho. Se você pudesse dizer, em poucas palavras, que caminho próprio é esse e tão importante que a Coreia do Norte decidiu seguir? Entender por que seguir o próprio caminho, na verdade, é tentar entender uma civilização que se entende como civilização por 5 mil anos. Os coreanos sempre foram vítimas de invasões estrangeiras, de tentativas de dominação. Então já foram os chineses, os mongóis, os russos, os japoneses. A mais recente com o Japão foi desastrosa para o país. 35 anos de colonização no século XX, muito complicados. E essa questão de seguir o próprio caminho, eu vejo como uma questão de continuidade, sabe, do etos daquela nação. Uma busca por independência. Existe uma revolução socialista em andamento na Coreia, uma revolução dialética. Então ela tem conflitos, ela tem contradições, ela se encontra com problemas no caminho. Mas o que caminha junto desse processo contínuo de contradições, de conflitos, é a busca por independência. Lá na Coreia, existe uma coisa chamada ideia de jute, que significa mão do próprio corpo. Se você parar para pensar, metade da Península Coreana hoje é invadida e ocupada por uma força estrangeira. E não é a metade norte, é a metade sul. Nós temos, por números de hoje, talvez tenham caído um pouco por causa da pandemia, mas são em volta de 30 mil soldados dos Estados Unidos estacionados na Coreia do Sul, desde agosto de 1945. Para a Coreia do Norte, isso é uma agressão. A Coreia do Norte foi desocupada pela União Soviética em 1946, a Coreia do Sul nunca foi. Quando teve a Guerra da Coreia lá em 1950, quando a China entrou na Coreia do Norte para ajudar os coreanos, a China também desocupou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a parte do Sul, nunca foi desocupada. Então você tem lá as estadunidenses e outras forças também. Escolher seguir o próprio caminho de independência, de próprio estilo de vida, de revolução socialista, em pleno século XXI, mostrando que isso não é algo da antiga União Soviética, lá no passado. Isso é algo ainda recorrente, atualmente, uma revolução em andamento. Foi esse o caminho que a Coreia do Norte escolhe. O Centro de Estudos da Política Songun se descreve como uma organização de estudos estratégicos sobre a República Popular Democrática da Coreia, popularmente conhecida como Coreia do Norte, ou, para alguns, Coreia Popular. Há algum peso significativo, uma diferença histórica e política no uso desses diferentes nomes para se referir ao mesmo país, ou é só uma escolha arbitrária? Não, totalmente. É uma ótima pergunta. Isso tem um peso político muito grande. Tem entre você falar a Coreia do Norte, que, inclusive, eu usei aqui várias vezes por uma questão de que as pessoas realmente não chamam, e você usar pelo nome do país mesmo, que é a Coreia Popular. O que acontece? A Coreia do Norte não existe na Coreia do Norte. A Coreia do Norte não existe na própria Coreia do Norte, e a Coreia do Sul não existe na Coreia do Norte, porque eles não conseguem diferenciar e chamar. O Norte e o Sul, porque isso foi nos Estados Unidos, que colocaram esta alcunha e que, inclusive, causaram esta divisão. Tem gente que eu vou te falar, meu. Os Estados Unidos desembarcaram na Coreia do Sul por um desespero geopolítico. A União Soviética, depois de vencer a Alemanha nazista na Europa, em maio de 1945, virou todas as tropas contra o Japão, lá no Extremo Oriente, e entrou em guerra com o Japão. Então, em agosto de 1945, você tem uma União Soviética vindo a leste, você tem um movimento comunista na China se insurgindo também contra os japoneses sobre a liderança do Mao Zedong, tomando força. E você tem esses revolucionários coreanos, que tinham um movimento anti-japonês na própria Coreia, também se levantando com essa chegada do Exército Vermelho. Isso ligou uma alerta vermelha muito grande por parte dos Estados Unidos, que ambicionavam não somente vencer o Japão, que era seu inimigo direto no leste, mas também de abocanhar os territórios que o Japão tinha abocanhado na década de 10, 20 e 30. Vendo essa emergência da chegada da União Soviética, da insurgência da China e da Coreia, eles resolvem desembarcar as tropas temporariamente na Coreia do Sul. Essa divisão não foi somente ali no calor dos conflitos, no calor da guerra, porque pouco tempo depois, os Estados Unidos resolveram fundar um Estado diferente no Sul, que é a República da Coreia, que a gente chama de Coreia do Sul. Colocou lá um presidente fantoche, o Shigman Ri, e a resposta veio em forma de, no 9 de setembro de 1948, de República Popular Democrática da Coreia. Por que popular e por que democrática? Essa escolha do nome República Popular e Democrática da Coreia foi um grande debate na época, e foi um grande pedido, uma pauta defendida pelo Kim Il-sung e pelo Partido do Trabalho da Coreia de se colocar Popular e Democrática para representar uma virada histórica, um divisor de águas na Coreia. A Coreia, até aquele momento, em 1948, quando é fundada essa república, era um Estado feudal. Quando você funda um novo país e funda isso em novos princípios, princípios de uma revolução popular, de distribuição de terra, de trabalho, de educação, Kim Il-sung considerou que era necessário se criar em um país comum, inclusive que o nome refletisse isso. Ele coloca Popular, porque agora era um país governado pelas pessoas, pelos trabalhadores, pelos camponeses, e Democrática, porque o processo revolucionário na Coreia foi um processo muito democrático, porque você tinha várias forças que não eram necessariamente comunistas, você tinha forças que eram patrióticas, pequenos proprietários de terra, você tinha setores religiosos na sociedade coreana, que apoiaram o Kim Il-sung, mesmo ele sendo declaradamente comunista. Então, a própria república, ela era popular, que abarcava as pessoas, e era democrática, porque refletia todas as forças que contribuíram com a libertação nacional. Tem um artigo, Lucas, do Instituto Brookings, uma organização de políticas públicas sem fins lucrativos, com sede em Washington, nos Estados Unidos, e o autor pergunta, já no título, se a política militar da Coreia do Norte é uma maldição ou uma bênção. No texto, ele escreve que o exército tem grande participação na tomada de decisões sociais e econômicas, no desenvolvimento de infraestrutura, e estão bastante envolvidos nas relações comerciais estrangeiras, e termina dizendo que a política Songun não deve ser descartada automaticamente, porque, e aí ele elogia a Coreia do Sul, o papel militar, sob certas circunstâncias, pode ter efeitos positivos. Quando eu leio sobre isso e penso na presença de militares no governo brasileiro, a sensação é de que, pelo menos por aqui, os militares têm sido uma maldição, responsáveis pela ditadura, entreguismo, e hoje intimamente ligados aos desastres na gestão da pandemia. Para você, a política Songun é uma benção ao povo norte-coreano, e em que a atuação militar dele se diferencia da encontrada por aqui. É uma benção, porque, na verdade, a política Songun salvou a Coreia de seus piores momentos. As forças armadas do Brasil são as forças armadas de uma classe dominante, que não tem qualquer interesse em, de fato, defender o país, ou defender os trabalhadores, ou defender as classes populares. Não. As forças armadas na Coreia não foram fundadas catando capitães do mato e colocando nas fileiras. Essas forças armadas foram formadas por guerrilheiros lá na década de 30, que estavam se levantando contra a ocupação japonesa da Coreia. Desde o princípio, essas forças armadas lá na Coreia sempre se apoiaram em ideologia de libertação nacional, de construção de um país socialista. Essas forças armadas, então, têm configuração completamente diferente da nossa. A nossa, infelizmente, é o que você disse, estão envolvidas nos primeiros momentos do nosso país. E eu até discordaria um pouco dessa questão que você colocou aí de que o rapaz tinha dito, de tomada de decisões. Eu não considero, porque é muito perigoso você falar justamente isso que parece que é uma ditadura militar. Quando, na verdade, o Songun, que significa linha militar em Coreia, nasceu de uma necessidade histórica. Nesse momento de enfraquecimento econômico com a queda da União Soviética e uma ofensiva muito grande dos Estados Unidos na região, qual foi o caminho que eles escolheram e também a ponto de manter a soberania do país, manter a independência do país, desenvolvimento das forças militares. Mas não um desenvolvimento reacionário e único. Vamos injetar dinheiro nas forças armadas e resolver o problema. Não! Política Songun veio algo que eu chamo de um transbordamento. O exército transbordou para a sociedade e a sociedade transbordou para o exército. De que maneira? As forças armadas começaram a integrar a sociedade no ponto de vista de... Os soldados não ficam dentro do quartel. Os soldados fazem parte da vida da sociedade. Eles trabalham junto com as pessoas. E as pessoas passaram a trabalhar junto com o exército. O país inteiro foi preparado na mentalidade de trincheira única. Todas as pessoas se prepararam para uma invasão que viria do exterior. Então todas as pessoas passaram por treinamento militar. E a nível alto, o que se deu nessa política Songun? Não só a participação econômica do exército, mas a decisão da Coreia de adotar as armas nucleares. A Coreia Socialista do tamanho de Pernambuco, com 25 milhões de pessoas, conseguiu fazer os Estados Unidos na América, que tem aí mais de 50% do orçamento global em defesa, simplesmente ficarem quietos no canto e sentarem para conversar. O nível mais alto e estratégico, geopolítico, foi uma grande jogada, uma grande cartada, apostar em um programa nuclear com um meio de auto-preservação e internamente foi um meio de preparar uma defesa nacional, de integrar as pessoas a um processo revolucionário, considerar o exército como um dos condutores da revolução, não com ditadores ou interventores militares. Lá foi, de fato, uma integração econômica povo e exército, uma amizade mesmo, diria, um trabalho cívico-militar. Por conta do seu trabalho no Centro de Pesquisas, você foi convidado em 2018 a visitar a Coreia do Norte. Eu tenho muita curiosidade de te conhecer também, por isso, eu queria te perguntar como fazer para viajar até a Coreia do Norte e conta como é que foi esse processo de viajar até lá para você. Vou aproveitar o seu canal para ser muito direto. Não me venham com essa de assim, meu Deus, se eu for lá, vou ser fuzilado. Você não vai passar por nada de isso lá. É muito mais fácil ir para a Coreia do que possa parecer. Você tem agências de turismo que fazem pacotes para lá. A Coreia, por conta dos bloqueios econômicos, você nunca vai conseguir pegar um voo direto de São Paulo ou de Rio de Janeiro para Pyongyang. Você não vai conseguir fazer isso nunca. E aí? Você tem que, necessariamente, ir para Pequim, na China ou, então, alguns pontos da Rússia e, de lá, pegar um trem ou um avião para dentro da Coreia. O que é que não pode faltar na bolsa numa viagem para a Coreia? O que você acha a partir da sua experiência? Leve um presente para o guia. Por quê? Por causa do bloqueio, eles não conseguem muitas coisas. Eu acho que você vai ganhar o seu guia se você levar um presente que seja uma coisa assim, um carinho. Os coreanos gostam de presentear e de serem presenteados. É o cultural deles. Café brasileiro. Eles são fascinados por café brasileiro. Vou pegar do MST e me levar para lá. Ih, ganhou. Ganhou. Porque se você contar, então, que é do MST, eles vão adorar por conta do MST mesmo. Eles já vão achar fantástico. Agora tem café. Acho que até uma continuação do que você está falando, que é uma pergunta que parte também de uma entrevista que você fez em que você relatou assim, deixei parte do meu coração na Coreia e preciso voltar para pegar de volta. Por que essa viagem te marcou tanto? Essa viagem me marcou por várias coisas. A níveis pessoais, eu fiz muitos bons amigos. Eu contei muito com a ajuda de muitas pessoas que me ajudaram lá. Na própria viagem de trem, tive a grande honra de dividir a minha cabine com dois norte-coreanos. Felizmente, eles falavam inglês porque trabalhavam no exterior. Falavam que os norte-coreanos não podiam sair. A grande ironia, né? Os norte-coreanos passam fome. Na verdade, quem me salvou da fome foram eles. Porque quando eu fui para a viagem de trem, eu achava que tinha um vagão restaurante no trem e fui completamente despreparado de comida. E eu falei, meu Deus, eu vou passar um dia em jejum. E os norte-coreanos tinham comida. Dividiram a comida comigo e até hoje eu digo que foi o melhor almoço que eu já tive. Foi dentro daquele trem comendo comida coreana de quentinha. E no coletivo, o que me marcou foi ver como é possível outro tipo de existência. Essa coisa horrorosa que a gente vive aqui das pessoas acordando de madrugada para pegar ônibus e ficando matadas dentro de ônibus em pé durante duas horas. Essa coisa da pobreza que a gente tem aqui é uma pobreza planejada para existir. As pessoas ainda estão morrendo por serem negras. As pessoas ainda estão morrendo por serem LGBT. E lá, ninguém quer correr por cima de ninguém. Todos têm casa. Eu não vi um. mandador de rua. Eu não vi ninguém pedindo dinheiro no sinal. A Coreia do Norte é um país pobre. A Coreia do Norte é um país pequeno. Eles não têm mercado exterior. Eles são impedidos, eles são proibidos pelas regras internacionais de terem. E mesmo assim, eles conseguem fazer uma vida completamente diferente da nossa e nós não podemos ser assim também. Por que será? Eu pedi para alguns seguidores lá do meu Instagram que me fizessem algumas perguntas com dúvidas e curiosidades que eles tivessem sobre a Coreia. Então, eu selecionei algumas aqui. A primeira. E essa foi o meu pai que me fez. Então, eu vou mandar esse vídeo para ele. Opa! Vou responder especialmente. Verdade que na Coreia do Norte o baixinho não deixa sair do país? Não é verdade. O que é verdade é que existe dificuldade de sair do país mas isso não é uma coisa que o baixinho falou ou que o próprio governo mandou, não. O que acontece? A Coreia é bloqueada economicamente e esse bloqueio não é só econômico mas também diplomaticamente. Para onde é que eles geralmente saem? China. A Rússia também está ali do lado, né? E não saem também, é claro, por uma questão econômica. O país, por conta dos bloqueios, a renda é altíssima. E todo mundo aqui que já fez uma viagem para o exterior sabe o quanto é caro passagem de avião, hospedagem. Tem internet na Coreia do Norte? Tem internet na Coreia do Norte. Assim, mais uma vez também não é algo que você não vai conseguir acessar a internet se dá a sua casa. Isso tem várias razões. A mais óbvia, mais uma vez, é econômica e por conta do bloqueio. E a segunda, eles têm um grande receio de conectar, todos os computadores, todas as máquinas do país, a rede mundial de computadores se isso fosse possível com um rearranjo econômico, né? Tem receio dos ataques dos Estados Unidos, mas você consegue acessar nas bibliotecas. Eles têm um paralelo para tudo que a gente tem. Eles têm um WhatsApp deles, eles têm até as marcas de celulares, né? Eles fazem os próprios celulares lá. Eles têm o Facebook deles que funciona lá na intranet. Fala sobre a abolição de impostos. A Coreia Socialista é um país desde 1974, se não me engano, completamente livre de impostos. É uma coisa que o Kim Il-sung me disse, que não havia sentido num país socialista em que os meios de produção pertencem a todo o povo, a classe trabalhadora, não havia sentido alienar a parte do pagamento das pessoas para imposto. A economia é completamente planejada, levando em conta as necessidades do país e as capacidades de produção também. O próprio Estado consegue organizar os recursos para as necessidades das pessoas. A própria produção criativa e material daquelas pessoas está sendo revertida para as próprias pessoas. Então, são elas que estão só remanejando riqueza de um ponto para o outro e organizando o país dessa maneira. Tem alguma pergunta sobre a Coreia que até hoje ainda não te fizeram, mas que você gostaria que tivessem feito? As pessoas na internet são muito criativas, então, eu te diria que talvez tenham me feito perguntas que eu gostaria que não tivessem me feito. Tipo? Já me fizeram perguntas assim, até brosseiras. Os coreanos, eles transam, Ah, tenha dó! Se você pudesse dizer algo que as pessoas não sabem sobre a Coreia, mas que elas precisam urgentemente saber, o que seria? A gente tem muito mais em comum e a gente está muito mais do lado dos nortes coreanos do que contra eles. O Coreano Norte nunca fez nada para merecer nosso ódio. O Coreano Norte nunca atacou, nunca sequer ameaçou atacar o Brasil. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa coisa de classificar os nortes coreanos como os estranhos, o gordinho maluco e eu acho que a gente tem muito mais ali uns aliados do que inimigos, viu? Eu só tenho assim a te agradecer por essa conversa pela sua disposição. A verdade é que agradeço imensamente o convite e a atenção de quem ouviu e espero ter dito pelo menos alguma coisa que tenha tocado alguém aí e inspirado as pessoas a tentarem justamente isso que eu falei, né? Olhar a Coreia do Norte com outros olhos, principalmente se sensibilizar com o que nós vivemos aqui não é o normal. Não vamos nos preocupar com a sociedade terrível, nós estamos vivendo a normalidade aqui.